Um dos encontros com a Procuradoria da Mulher. Entre os temas em debate na tarde de hoje estão formas de enfrentamento à violência contra a mulher e saúde mental das mulheres em tempos de misoginia global. Agora são 5 horas 9 minutos, nós falamos direto do plenário da Assembleia onde acaba de ser aberta uma reunião extraordinária. Esta reunião tem em pauta seis vetos do governador Romeu Zema a projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. São vetos relativos a propostas orçamentárias e também a projetos que tratam de cobranças em pedágios nas rodovias mineiras, direito do consumidor, pagamentos de taxas judiciais e imunidade tributária para pessoas com doenças incapacitantes. Esses vetos trancam a pauta do plenário, ou seja, enquanto não forem apreciados, nenhum outro projeto pode ser votado. Vamos acompanhar a reunião. A presidência declara aberta a reunião. O deputado Oscar Teixeira, segundo secretário a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado João Vítor Xavier, terceiro secretário, nas funções de primeiro secretário, ler a correspondência constante das mensagens de números 122 a 124, barra 2024, encaminhando prestação de contas referente ao exercício fiscal de 2023. Os convênios que especificam aprovados na 389 reunião extraordinária do CONFAS e as medidas exonerativas referente à concessão do Regimento Especial de Tributação em Matéria de CMS no 4º BEMES de 2023 do Governador do Estado e dos ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. quando lhes são encaminhados os projetos de resolução de número 32, barra 2024, os projetos de lei 2.091, 2.138, 2.145, 2.154, 2.160, 2.161, 2.164 a 2.171, 2.173 a 2.175, 2.178 a 2.180, 2.182, 2.183, 2.187, 2.188, 2.191 e 2.194, barra 2024. E os requerimentos de números 6.259, 6.264, 6.280 a 6.282 a 6.213, 6.321, 6.324 a 6.335, 6.338 a 6.345, 6.347, 6.348, 6.350, 6.351 a 6.358 a 6.364, barra 2024. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno. O requerimento de números 6.321, barra 2024. São também encaminhadas a presidenta comunicações das comissões de minas e energia, do trabalho, da agropecuária, direitos humanos, desenvolvimento econômico, de saúde, dos direitos da mulher, de meio ambiente, da segurança pública e de assuntos municipais e da administração pública. E das bancadas do PSD e PP e das representações partidárias republicanas. Avante, União, PMN, Novo e Pode... Do pode e do deputado Cássio Soares. Profere discursos, deputados do Arte Besti, Cristiano Silveira, Leleco Pimentel e doutor Jean Freire, O qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento dos senhores Jean-Carlo Jardim Paixão, irmão do ex-prefeito municipal de Araçuaí e Adelson Soares Chaves, ex-vereador do município de Itaubim, após que procede-se as homenagens póstumas. Neste passo, a presidência registra a presença em plenário do deputado federal Wellington Prado e, em ato contínuo, procede discurso o deputado Elismar Prado, após o que o presidente registra a presença em plenário do ex-deputado Célio Moreira. Célio Moreira. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 6.264 a 6.271, 6.272, 6.273, 6.275 a 6.277, 6.279, 6.280, 6.283, 6.286, 6.286, 6.287, 6.289, 6.290, 6.292, 6.293 a 6.295, 6.296, 6.298 a 6.304, 6.308, 6.309, 6.312, 6.325, 6.227, 6.228 a 6.332, 6.338 a 6.345, 6.348 e 6.352 barra 2024. da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de Minas e Energia, do trabalho de agropecuária, de direitos humanos, de desenvolvimento econômico, de saúde, dos direitos da mulher e de meio ambiente e de segurança pública, de assuntos municipais e de administração pública e comunicações das bancadas, do PSD, do PP, e das representações partidárias, republicanas, Avante, União, PMN, Novo. E pode, essas indicações, o deputado Carlos Henrique, como líder da maioria e do deputado Cássio Soares, indicando os deputados Binda Ambulância, Rafael Martins, Fábio Avelar e Greco, da Fundação e a deputada Nayara Rocha, para vice-líderes do bloco Minas em Frente. Profere decisões acolhendo e determinando o cumprimento de acordo de líderes em que a totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam que seja prorrogado até dia 10 de abril o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei 1978, barra 2024. Torna sem efeito o deferimento na nona reunião ordinária, o requerimento de número 6.253, barra 2024. Informa ainda que, deferido o requerimento, será submetido à votação em momento oportuno, informando o despacho anterior e determinando que seja o Projeto de Lei de 1939, barra 2024, desanexado do Projeto de Lei de número 1938, barra 2015, encaminhando o primeiro às comissões de justiça da pessoa com deficiência e da administração pública para aparecer. Lê decisão da mesa desta Casa, proferida hoje, que decide realizar consulta pública sobre o Projeto de Lei 3.797, barra 2022, e defere cada um por sua vez. Os requerimentos de números 6.282, barra 2024, e 1.830, barra 2023, 6.126, e 5.998, barra 2024. A seguir, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos de números 705, barra 2023, e 6.253, barra 2024. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais às 17 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. O deputado Busco, nos termos do edital de convocação, em discussão à ata, para discutir o deputado Alencar. Presidente, é só uma... Eu estou tentando atualizar com o deputado Gil aqui. A ata que foi lida agora, ela está sendo publicada ainda em algum órgão do Estado, ou ela só sai impressa, ou só sai na internet, senhor presidente? O deputado Alencar, a ata é publicada dois dias após, no Diário Legislativo. Então, senhor presidente, é só uma pergunta que eu quero deixar claro, que daqui a pouco, senhores deputados e senhoras deputadas vão entender o porquê dessa pergunta. Tudo o que é lido na ata, tudo o que está na internet, na ata da Assembleia Legislativa, ela é publicada no Diário Oficial dois dias depois. Então, se você pegar o Diário Oficial, só vai pegar, vai fazer a leitura e vai ver tudo o que está escrito aqui, também está na internet. Com isso, senhor presidente, eu quero parabenizar pela ata e pela transparência da casa. E quero também parabenizar o jornal Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros, também o jornal O Tempo. Tudo o que é publicado, publicado, senhor presidente, as licitações, as notícias no jornal Estado de Minas, também está, senhor presidente, na internet. Então, não tem jeito de fazer o seguinte, nós fizemos uma publicação na internet e não fizemos impresso, ou então fazer impresso e não fazer na internet. O jornal Folha de São Paulo é da mesma forma, o jornal Estado de Minas também, o Estadão também, lembra, estava o deputado Gil Pereira. E essa casa, senhor presidente, nas próximas 24 horas, vai saber o porquê. Que tudo o que tem que estar escrito no jornal, tem que estar na internet. E tudo o que está escrito na nossa ata, também vai para a internet. Eu deixo aqui, senhor presidente, só estou esperando a confirmação do jornal de papel para fazer e mostrar o que aconteceu e está acontecendo em Minas Gerais, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Na verdade, a educação a ser feita, doa por aprovada nos termos edital de convocação. A presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matérias constante na pauta. Mas, portanto, vamos retomar... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria só comunicar a vossa excelência. Hoje eu aprovei um requerimento à Comissão de Segurança Pública, deputado Arnaldo. Aliás, realizamos uma audiência pública na data de ontem e hoje eu aprovei um requerimento, um pedido de providência, seja encaminhado ao governador do Estado, com cópia ao presidente desta Casa. Pela segunda vez, presidente, a resposta de convite às autoridades, governador, vice-governador e secretários, que chegue à comissão, o cerimonial do governador, ou a parte que trata da correspondência oficial do governador, responde a esta Casa, e não dirigida à pessoa de vossa excelência, nos termos formais e solene, que deveria existir a comunicação entre poderes e órgãos da administração pública. E assim, deputado Arnaldo, eles respondem ao convite do requerimento feito ao governador pela Comissão de Segurança Pública para debater os dispositivos do artigo 73, inciso II da Constituição do Estado, ou seja, que tratando a política macro de segurança pública, conseguimos ter ouro, presidente. Presidente, prezados, o governador recebeu o convite assim, 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 assim. Não dirije a pessoa de vossa excelência, presidente, presidente deste poder, com a devida formalidade, e nem a qualquer outro deputado dessa Casa. É a segunda vez, presidente, que eu já oficio ao governo do Estado, para que tenha um pouco mais de zelo, trato, nas comunicações que são respondidas ao poder legislativo. Porque quando o governador responde, responde a vossa excelência, não responde diretamente ao presidente da comissão. Mas o requerimento, inclusive, presidente, está anexado, cópia da comunicação por parte do governo. É assim, é uma falta de zelo, deputado Arnaldo, uma falta de tato, como se estivesse tratando com os amigos ou o cara ali da rua que você cruza, sem obedecer nenhuma formalidade que os poderes, obviamente, têm para com o outro. E, em especial, a presidência do Poder Legislativo. Fique aqui registrado, presidente, e comunicado à vossa excelência, ciência do requerimento. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, vamos retomar a votação em turno único, o veto número 3.223, veto parcial à proposição de lei número 25.464, que isenta de pagamento de pedágio nas vias públicas estaduais, nos termos que especifica e dá outras providências. Com a palavra, para encaminhar esta votação, o deputado Marquinhos Lemos. Colegas deputados, deputadas, senhor presidente, a todos que nos assistem, meu boa tarde. Estou vindo aqui a esta tribuna, mais uma vez, para chamar a atenção de todos os colegas sobre a importância do projeto de lei que trata da tarifa única do pedágio. Um projeto que beneficiará aquelas pessoas que estão próximas a uma praça de pedágio e que precisam passar pelo local várias vezes ao dia para transitarem entre sua comunidade e a sede do município, entre um município menor e o outro de referência na região. São pessoas que utilizam apenas um pequeno trecho da rodovia, mas precisam pagar como se estivessem fazendo uma longa viagem. E pior, muitas vezes essas pessoas pagam duas, três, quatro tarifas de pedágio no mesmo dia. Por isso, esse projeto vem fazer justiça a essas pessoas, que são agricultores, que vão à cidade levar seus produtos, pacientes que precisam de tratamento de saúde na cidade de Polo, moradores que vão à sede resolver questões em cartório, na prefeitura, no comércio. São estudantes, taxistas, motoristas de aplicativo, entre tantas outras situações que acontecem no dia a dia. Lembro aqui de um produtor, produtor de leite, que me relatou que precisava ir à cidade duas vezes ao dia para levar todo o seu leite até a cooperativa. Quantos litros de leite ele precisa vender para pagar o pedágio, porque ele vai de manhã e depois retorna também à tarde. Também já temos outros exemplos. Exemplos dessa injustiça, nas recentes concessões feitas pelo governo do Estado, e nas quais foram instaladas praças entre cidades muito próximas uma da outra, criando mais uma despesa para os moradores, principalmente aqueles que atingem e que precisam utilizar diariamente a rodovia para ter acesso à cidade de Polo, onde vão cuidar, como já falei, da saúde, onde vão ao trabalho, tendo que gastar uma boa parte do seu salário somente com o pedágio. E lembro aqui, utilizando um pequeno trecho da rodovia. E esse gasto não estava previsto. por mais que a gente possa aqui dizer que nós não precisamos ser tutores, que precisam pensar na melhoria, mas temos que lembrar que essas pessoas não contavam com esse gasto que apareceu a partir do final do ano passado, como lá no sul de Minas, no Triângulo, onde moradores hoje estão sendo penalizados, pagando um pedágio de 13, 14, 15 reais e para ir até a cidade próxima, como já foi relatado, pessoas que hoje trabalham na cidade vizinha e que foi instalada uma praça de pedágio entre as duas cidades e que ela está tendo que gastar boa parte do seu salário para custear somente o pedágio. Quero aqui dizer que a implantação desta isenção não tem dificuldade alguma, uma vez que as empresas, as concessionárias, não precisarão fazer investimento para realizar o controle. Também não se justifica o argumento do veto por parte do governo do Estado dizendo que o projeto inviabiliza financeiramente novas concessões, já que ele beneficia apenas um público específico, não trará de forma alguma impactos financeiros para essas empresas, mas será de um grande alcance social para muitas famílias e empresas locais. Tenho certeza de que este veto será derrubado com o voto não de todos os colegas, pois esse projeto deixou de ser de um deputado apenas e passou a ser de todos os 77 parlamentares desde o dia em que a maioria absoluta, nenhum voto contrário, votou a favor no primeiro turno e no segundo turno. O projeto é o mesmo, é o mesmo projeto que foi aprovado aqui pela maioria dos nossos colegas deputados. Então, não tem sentido agora e não tem justificativa plausível para que os deputados mudem de posição. Não dá para entender e não teremos como explicar como um projeto que é para beneficiar aqueles que estão hoje sendo penalizados nas regiões onde foram privatizadas as rodovias. E também é preciso lembrar aqui das rodovias que já estão previstas a serem privatizadas, como a rodovia que já tem o edital, que é a rodovia aqui de Ouro Preto, a 356, que sai do trevo de Alphaville, vai a Itabirito, Itabirito Ouro Preto, Ouro Preto Mariana, trevo de Ponte Nova e depois Rio Casca. Só aí a previsão no edital é de R$ 44,00. Temos que lembrar que são moradores que frequentam, trabalham naquelas cidades vizinhas, é o morador que hoje vai de Alphaville, de BH até Itabirito e que vai ter que pagar R$ 14,51, é o morador que vai de Itabirito ao Ouro Preto que vai ter que pagar R$ 11,71, aquele morador de Ouro Preto até o trevo de Ponte Nova que vai pagar R$ 11,24 e o morador ali do trevo de Ponte Nova Rio Casca e lembrar que a cidade de Rio Casca aquela região tem como referência Ponte Nova e ali é onde boa parte dos moradores tem que estar trafegando e vão ter que pagar R$ 6,58 se for aprovado da forma que está aqui no edital. E é para essas pessoas que o nosso projeto está pensando em atender. O nosso projeto ele quer atender justamente esses que já estão sendo penalizados e esses aqui das futuras privatizações que serão privatizados. E é preciso lembrar é só ir lá no sul de Minas deputados que são lá do sul deputados que tem voto no sul de Minas pergunte lá para os moradores que hoje estão sendo tendo que pagar para ir nas cidades vizinhas aquele que sai de Lavras vai a Boa Esperança Santana da Vagem a Vaginha e que hoje estão tendo que pagar R$ 13,17 toda vez que passa na praça de pedágio. Então por isso é que nós acreditamos que mais uma vez os nossos colegas deputados darão sim sim a favor do nosso projeto e não a favor contrário ao veto do governador porque nós queremos sim que tenhamos estradas boas rodovias seguras de boa qualidade mas não podemos penalizar aqueles que moram e que vão estar morando vizinho à praça de pedágio e tendo que pagar diariamente para utilizar tão pouco espaço da rodovia um pequeno trecho da rodovia e pagar como se fosse utilizar em uma viagem maior ou aquele turista que vai de vez em quando a Ouro Preto não nós estamos falando de pessoas que utilizam diariamente por isso queremos aqui fazer justiça e contamos com o voto não ao veto do governador muito obrigado obrigado deputado Marquinhos Lemos deputado Leleco Pimentel para encaminhar deputados e deputadas senhor presidente deputado Tadeuzinho nós cumprimos de subir aqui nesse plenário para que a gente possa de fato trazer uma reflexão ante a este veto que o governador quer impor quer impor porque os deputados que aqui estão neste plenário preparados para votar não tenham dúvida terão que se explicar para a base o porquê que voltaram atrás numa proposta construída aqui também nesse plenário deputado Marquinhos Lemos que nos antecedeu trouxe uma reflexão aqui sobre esta privatização do trecho entre o Alphaville e Rio Casca eu que sou também de Ouro Preto cumpro dizer que a gente nunca sabe não é isso Marquinho quanto é que vai ser o resultado depois da LIDE depois do certame apresentado qual é que vai ser o valor final cobrado e nós sabemos que o que vai ser cobrado é sempre um pouquinho maior do que anuncio o deputado fez um belo trabalho quando levantou os dados e trouxe o valor de 44 reais e 4 centavos para quem trafegar deste trecho que a gente já mencionou ou daqueles que vão trazer ali do trecho entre Mariana e Belo Horizonte e eu quero lembrar que dia desses o governo e o governador se expôs de tal modo que resolveu fazer uma pirotecnia em relação ao leite aos produtores de leite e aí reuniu todo mundo deputado Marquinho e disse que em Minas Gerais não pode entrar leite de fora para que resolva o problema do baixo preço que aqueles e aquelas que exploram os pequenos produtores da agricultura familiar possam ter aí um valor do leite melhorado será que o governador compreendeu que além das estradas esburacadas e da proposta de privatização que ele traz e do veto que ele põe quando se tem uma proposta que realmente pode melhorar a vida de quem produz o leite será que ele compreendeu que este veto é um veto que atinge diretamente ao agricultor ao agricultor e ao pequeno que atinge diretamente a cadeia do leite em Minas Gerais será que é apenas uma afronta à Assembleia Legislativa deixando os deputados da base na situação de terem que se explicar inclusive para a base que vai agora cobrar nas eleições municipais se esses deputados estão apoiando os prefeitos os prefeitos e vereadores que vão lá com demagogia depois dizer que apoiam os produtores os pequenos porque o leite que vem de fora realmente ele com um problema gravíssimo dos grandes terem atropelado os pequenos é um problema que o Estado de Minas o Brasil hoje atravessa então por essa razão deputado Marquinhos o seu projeto de lei ele não só traz justiça tarifária quando estimula que dentro do período em que o produtor ou a pessoa que vai transitar para o turismo ou a pessoa que vai buscar estudo que ela possa dentro de um período de 12 horas ou podendo organizar o seu tempo que ele não tenha esse dispêndio de recursos que é oneroso para quem utiliza diariamente que é oneroso para quem usa como no caso dos pacientes de hemodiálise três vezes por semana e que muitas vezes não conseguem ir fazer o tratamento fora de domicílio naquele carro que passa pela madrugada e que só consegue devolver esse paciente lá tarde da noite depois da hora da sua segurança alimentar será que não há credibilidade para um governador pensar que todo discurso que nós estamos trazendo não é oposição por oposição apenas que é pela sensibilização daqueles e daquelas que vão dar aqui o seu voto contrário ao veto do governador é importante que esta assembleia não fique de joelhos diante deste que é um dos vetos que está trancando a pauta da assembleia porque o próprio governador não conseguiu convencer a sua base de que os seus vetos são de fato justos ou traz dignidade para o povo mais pobre de Minas Gerais deputado Ricardo quando eu ouço a sua luta para que a gente tenha melhoria das estradas no norte ou em qualquer lugar desse estado quando eu escuto os deputados que estão sofrendo com a questão do pedágio no sul de Minas deputado Luizinho está aqui deputado Ulisses eu fico entendendo eu fico querendo entender o que que passa na cabeça do governador está sendo demonstrado que o seu modelo de privatização é antiquado é injusto e que está causando muita desigualdade social para além da proibição do direito de ir e vir de muita gente porque a gente não consegue parar o carro na catraca lá no pedágio e caminhar a pé para o outro lado para pegar outro veículo nós não estamos mais nesta idade no sentido da evolução das coisas as pessoas estão sendo proibidas por um projeto de privatização que causa grande mal não só ao setor econômico a economia do estado fica não só a depender da relação dos grandes porque os pequenos ficam condenados porque não podem pagar então por esse sentido deputado Marquinhos eu vi a essa tribuna para defender não só este projeto de lei como disse vossa excelência já é um projeto de lei de pertencimento dos 77 deputados desde o presidente da mesa até vossa excelência que foi o autor deste projeto de lei que agora recebe este veto injusto e que vai causar claros claros danos a toda a população de Minas Gerais se ainda a gente pudesse buscar aqui nos exemplos eu quero voltar ao leite para dizer que a demagogia do governador ela ultrapassa limites do ponderável quando ele apresenta um debate jogando nas costas apenas do governo federal e mentindo porque sabe que a cadeia do leite hoje ela é regulamentada justamente pelo setor que determina até o preço e que não apresenta nenhuma solução de fato como por exemplo poderia adquirir quase 130 mil litros de leite por dia para garantir nas escolas públicas do estado nos hospitais a segurança alimentar porque o leite é um alimento e nós sabemos que ele faz parte da cultura e também da dieta dos mineiros e do povo brasileiro quando ele se ausenta do debate para apenas fazer a pirotecnia de apresentar soluções incabíveis ele consegue ao mesmo tempo apresentar um conjunto de crueldade e o primeiro dos vetos deste pacote da crueldade de Zema está aqui sendo debatido neste plenário e eu aos poucos vou vendo aqui muitos deputados esvaziando assim como tem feito nesses dias nós não temos assistido aqui neste plenário a presença dos deputados que ficam eu até acredito que ficam com certo arde que estão sendo usados por isso para que a gente possa pedir a cada deputado e deputada que mantenha a sua dignidade e que possa votar não ao veto do governador e nesse sentido para manter a coerência do que nós todos tratamos seja nas discussões que fizemos nas comissões seja aqui neste plenário nós pedimos junto com o deputado Marquinhos Lemos e com todos todos agricultores e agricultoras familiares de Minas Gerais que a gente consiga derrubar este veto para que o governador tenha sensibilidade também de que justiça social se faz quando se pensa no mais pobre que vai ser onerado e que vai ser cruelmente castigado por aqueles pedágios e pela privatização que ele pretende em todos os setores de Minas e agora em específico com a instalação dessas cabinas de cobrança que não permitem ao povo o ir e vir obrigado presidente pedimos o voto não para que a gente derrube este veto obrigado deputado Leleco para encaminhar deputada Bela Gonçalves Boa tarde ainda boa tarde presidente boa tarde Leninha bom deputados a gente pôde perceber que nos dois primeiros meses desse ano a Assembleia Legislativa e a base do governador governador Zema teve uma dificuldade enorme para compor o quórum de votação hoje mesmo vejam o plenário nós temos aqui uma participação grande da oposição que entende que a Assembleia Legislativa tem que funcionar precisa votar e votar inclusive para derrubar as injustiças que foram feitas pelo governador Zema no nosso estado mas o fato do governo estar com tanta dificuldade de trazer os deputados compor o seu coro aqui na casa se deve a quebra de acordos absolutamente todos os acordos que foram feitos no final do ano passado envolvendo a Assembleia Legislativa e o governo de Minas foram quebrados com vetos injustos que ferem o meio ambiente como no caso de aredes e fechos que ferem o bolso da população e a mobilidade urbana e rural e intermunicipal como esse veto dos pedágios que ferem as pessoas que passam fome como o veto do fundo de erradicação da miséria a quebra de acordo deputados público que nos assiste também a equipe legislativa da casa ela é extremamente perigosa porque ela cria uma instabilidade que nos dificulta avançar se a casa é um espaço da democracia é um espaço também do estabelecimento de acordos de confiança as mentiras do governador somadas aos tapetões as traições as quebras sistemáticas de acordo como tem sido feitas aqui deslegitimam sobretudo os líderes de governo e deslegitimam a assembleia legislativa enquanto uma casa de composições falo isso porque nós teremos próximas semanas e esse mês de abril um mês de muitas votações votações de vetos originados de quebras de acordo do governo com a assembleia legislativa que sem dúvida nenhuma vão ter muita dificuldade de serem votados aqui vide a composição hoje na assembleia em que nós temos uma dificuldade muito grande de composição do coro dito isso eu quero falar agora do projeto tão importante do Marquinhos que trata sobre a isenção do pagamento de pedágios para o trânsito regular de pessoas que moram em municípios atravessados por esses pedágios é muito grave você pensar que a população de municípios como Ouro Preto ou Sul de Minas vários outros que são cortados por pedágios tem uma privação de vários direitos somada a cobrança excessiva de pedágios para se locomover muitas vezes entre o distrito e a capital o distrito e a capital da cidade o centro da cidade a gente está falando da restrição de direitos básicos como acesso à saúde acesso à educação e da própria economia local uma vez que os produtores vão ter os seus produtos aumentados em valor muitas vezes entre eles o leite o leite que foi dito pelo governador por terem que fazer vários trânsitos pagando pedágios essa é uma medida que precisava ser corrigida por meio de legislação deputado Marquinho nos liderou para garantir que essa injustiça deputado Marquinho fosse corrigida e o governador simplesmente vetou mais uma vez sem diálogo essa medida Marquinho não é uma medida isolada do governador quando o assunto é mobilidade urbana intermunicipal mobilidade no estado de Minas Gerais nós temos as piores estradas do Brasil acidentes recorrentes que vem do mau estado de conservação das estradas o grande número de estradas de terra estradas esburacadas estradas sem sinalização nós temos quando acontece a cobrança de pedágios uma cobrança desmedida cara e que prejudica sobretudo as pessoas dos municípios que são cortados pelos pedágios e no caso dos transportes metropolitanos região metropolitana de Belo Horizonte nós temos o pior serviço um dos piores serviços do Brasil tarifas que chegam a mais de 20 reais 20 tantos reais para se locomover entre um município e outro da região metropolitana ausência de integração tarifária e ônibus que explode perde roda ônibus que tem goteiras ônibus que se acidentam e colocam a vida da população em risco então esse chamado hoje para a votação dos pedágios eu queria estendê-lo a uma discussão sobre como o governo Zema abandona a discussão sobre infraestrutura e mobilidade no nosso estado em prejuízo ao acesso de muitos direitos e em prejuízo também à economia de Minas Gerais Zema mente quebra acordo mas pior do que quebrar acordo e mentir é prejudicar tanto a população com uma medida ainda que mínima extremamente importante para melhorar a mobilidade no nosso estado é uma vergonha Minas Gerais continuar tendo seja no transporte urbano seja no transporte rural unimodal ou transporte coletivo repito uma das piores malhas rodoviárias um dos piores serviços de transporte coletivo um dos sistemas mais caros e que mais onera a população então o nosso voto é pela derrubada do veto obrigado deputada bela para encaminhar nesse momento deputado sargento rodrigues presidente eu serei muito breve na minha no meio caminhamento da matéria até porque os demais oradores já fizeram aqui uma exposição clara e objetiva em relação à matéria mas eu queria aqui deputado Marquinhos trazer uma situação prática que eu vivenciei e que ela afeta as pessoas do dia a dia eu visitei o sul de Minas há pouco tempo e uma cidade chamada Congonhal que fica cerca de 25 quilômetros da cidade de Pouso Alegre doutor Paulo e eu visitei a cidade visitei o destacamento o sargento comandante estava lá vou lá tomar um café com o sargento comandante destacamento e em seguida deputado doutor Paulo eu me desloquei 20 quilômetros até aquela belíssima cidade de senador José Bento para quem não conhece a cidade ao vê-la da rodovia mas parece uma cidade pintada num quadro a pincel que é a paisagem que você tem de senador José Bento cidade linda o doutor Paulo deputado Ulisses Gomes e os demais colegas doutor Maurício deputado Castro conhece bem aquela região que eu estou falando e a pergunta que o cabo lá em senador José Bento fez para mim foi o seguinte deputado deu Marquinhos lembra essa MG aqui eu ando 20 quilômetros de Congonhal para trabalhar em senador José Bento e eu tenho que pagar um pedágio como policial militar eu tenho que pagar um pedágio para ir para voltar porque ele mora em Congonhal e aí quando a gente vê um projeto de lei de vossa excelência traz o exemplo claro de como isso afeta as pessoas na prática se o policial militar me disse isso agora ele presta serviço para qual ente o estado não é para o município como é que ele desloca o seu veículo e paga pedágio para ir trabalhar para servir ao estado é algo inadmissível portanto a matéria que vossa excelência trouxe eu estava aqui colega deputado Dorgal Andrada inclusive apresentou uma emenda a emenda também muito bem colocada que eu deixo aqui registrado os parabéns ao deputado Dorgal Andrada que teve inclusive a sua emenda no projeto a parte que conferiu a emenda dele sancionada mas faltou isso Marquinho faltou o restante que a gente veio do governo o veto então eu me lembro perfeitamente quando o deputado Dorgal Andrada apresentou aqui emenda em plenário e ele trouxe a emenda e perguntou aqui para mim Sargento olha aqui essa emenda eu falei belíssima iniciativa deputado Dorgal porque você imagina o cidadão e ele tem um a gente tem uma situação ali deputado Dorgal que eu também conheço bem com o distrito de Correia de Almeida que fica é o distrito de Barbacena que certa vez deu uma inundação lá enorme e que policiais militares foram para lá salvou uma mulher que já tinha se agarrado uma árvore picada de cobra ela agarrada a árvore para não afogar e os policiais militares foram lá no distrito de Correia de Almeida para salvar essa mulher isso marcou muito porque inclusive eu fiz uma moção de aplauso e pedi uma promoção por ato de bravura já que nós tratávamos de policiais militares e não bombeiro não era função específica então o Dorgal Andrada conseguiu fazer essa corrigir essa distorção mas faltou aqui a parte trazida no texto pela iniciativa do deputado Marquinhos Lema então eu quero aqui deputado Marquinhos Lema trazer também essa realidade fática porque quando nós deputados vamos à ponta da linha nós encontramos o mundo real e não aquele do ar-condicionado lá do secretário de governo do secretário de planejamento da advocacia geral do estado que muitas vezes acessora o governador dentro do ar-condicionado sem ter vivenciado ou ter conhecido Mamonas Porteirinha ou ter conhecido São João das Missões Padre Paraíso e tantos outros municípios longínquos do estado Marquinhos ou o senador Modestino Gonçalves a nossa querida Carbonita Tamarandiba Capelinha Novo Cruzeiro Setubinha é lá deputado Marquinhos Lema quando nós vamos até lá nessa ponta que a função político-parlamentar que ela é valiosíssima para a gente é que a gente entenda essa realidade daqui que o senhor propôs então o meu voto é não ao veto no intuito de colaborar para que o veto seja derrubado e a injustiça seja feita não a proposta de Vossa Excelência mas o conjunto da sociedade que necessita que esse veto seja derrubado muito obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigues para encaminhar nesse momento deputado Cristiano Silveira presidente deputado sargento Rodrigues faz uma boa lembrança do distrito de Correio de Almeida em Barbacena deputado do Argal conhece bem ali a região deputado ali da nossa região e o que ocorreu no Correio de Almeida foi exatamente um crime contra o usuário da rodovia 040 pensem vocês o que é um posto de pedágio ser instalado entre o distrito e a sede do município e as pessoas todos os dias para poderem ter que utilizar o serviço no município escola educação saúde trabalho ter que pagar o pedágio eu lembro que quando nós fomos acionados pela comunidade à época nós chegamos até o Ministério Público Federal a NTT para tentar construir uma mediação e na incapacidade da gente avançar presidente apresentamos aqui e tramita aqui na casa desde 2017 um projeto de nossa autoria que propõe deputado Aleninha impedir proibir a instalação de postos de pedágio quando na divisão do próprio município das comunidades dos distritos dos seus bairros e até hoje a gente não conseguiu avançar nesse sentido 2017 nós estamos em 2024 a grande questão é a seguinte que governos quando pensam na lógica da privatização ou da concessão do serviço público ele não pensa na lógica do benefício do usuário do melhor serviço para o usuário do conforto e da segurança para o usuário o governo pensa na lógica do empresário da melhor proposta para que o lucro do investidor do empresário se materialize a revelia do interesse público olha aqui o que chama atenção na justificativa do veto eu quero trazer isso aqui para os colegas peço atenção dos colegas que vão votar isso daqui a pouco viu gente peço atenção dos colegas que daqui a pouco vão votar o veto ao projeto do deputado Marquinhos as razões para o veto apresentadas pelo governador são de que torna os processos de concessão de rodovias estaduais menos atrativos com risco de redução de potenciais interessados que seria inoportuna atividade de gestão dos interesses públicos o que nós temos que destacar aqui o Zema falando que não preocupa com o interesse da população que as pessoas que precisam fazer uso das rodovias para trabalhar viajando e voltando muitas vezes no mesmo dia terão que pagar o pedágio mais importante do que se o cidadão tem condição de pagar ou não que se a tarifa é justa ou não e se é razoável ou não ele pagar não é o interesse daquele que está investindo é o interesse dos empresários é novamente o governo que só tem olhar para os empresários tanto é que nós estamos fazendo um debate aqui intenso sobre a questão do FEM do descumprimento do acordo do governo na questão do fundo de erradicação da miséria mas fundo de erradicação da miséria para quem para quem mais precisa para as pessoas mais pobres os trabalhadores para os assalariados o rico não precisa de fundo de erradicação da miséria ele precisa de continuar com os benefícios fiscais vultuosos que o governo concede todo ano sem avaliar se eles têm necessidade mais na estratégia econômica do estado o que o governo tem é benevolência simpatia para empresários quando dá desconto como foi feito na questão das locadoras e agora de novo veta um projeto importante que no direito sagrado constitucional de ir e vir que na questão de você não ter uma bitributação uma bitachação porque já foi pago por aquele serviço quando pela primeira vez utilizou a rodovia então eu quero chamar a atenção dos colegas para que a gente possa votar pela derrubada do veto do governador favorável à matéria apresentada pelo deputado Marquinho porque essa matéria faz justiça à luz do direito do consumidor à luz ao direito do cidadão ao interesse do cidadão e tem equilíbrio porque essa tarifa já foi paga pela primeira vez não é razoável que se pague mais de uma vez pela utilização que ali já está em curso pelos seus usuários e isso terá ampla repercussão para as novas concessões que virão e a gente terá resguardado o interesse dos usuários parabéns deputado Marquinho e que os colegas deputados que votaram a favor do projeto do Marquinho primeiro e segundo turno votaram primeiro e segundo turno reflitam por mais que tenham que às vezes atender um pedido aqui e outro ali do governador por qualquer motivo que seja mas temos que lembrar nós só estamos aqui por vontade do povo de Minas Gerais e se fizer uma consulta aos usuários ao povo de Minas Gerais responsáveis por nós estarmos aqui a posição do povo é favorável ao projeto do Marquinho e contra o veto obrigado presidente obrigado deputado Cristiano Silveira para encaminhar deputado Dorgal Andrada e após deputado Dorgal nós iniciaremos o processo de votação deste projeto senhor presidente deputados, deputadas todos que nos assistem serei muito breve quero aproveitar esse momento para parabenizar o deputado Marquinho por esse projeto um projeto visionário que visa defender o povo o povo mineiro principalmente ali no seu cotidiano é um projeto senhor presidente que garante com que aquele que passou por um pedágio entre as 5 da manhã e 10 da noite não tenha que pagar o pedágio novamente no caso do seu retorno e tem uma emenda minha senhor presidente que inclusive foi sancionada vai se tornar lei já se tornou lei mas eu espero que o projeto por completo seja aprovado para tal nós temos hoje que derrubar o veto aqui nesta casa fazendo com que o projeto do Marquinho seja aprovado senhor presidente essa emenda ela garante com que aqueles que vivem num distrito e precisam se deslocar para a sede do município não paguem o pedágio e vice-versa aqueles que moram no município e precisam se deslocar ao distrito também não paguem pedágio e fica proibida novas praças proibido a instalação de novas praças de pedágio dividindo um distrito e um município senhor presidente infelizmente a parte deste projeto que foi aprovada vai atingir somente as rodovias estaduais por estarmos aqui legislando acerca de questões pertinentes ao estado de minas gerais mas conversando com o deputado leleco com cristiano com vários outros deputados dessa casa nós vamos fazer um movimento senhor presidente para que em brasília nós possamos aprovar este projeto para que ele também atinja as rodovias federais como por exemplo a rodovia 040 porque existem localidades e distritos como correia de almeida citado aqui que é um distrito que eu tenho um carinho enorme e nós sabemos que precisa de uma solução ele está localizado em uma rodovia federal então nós precisamos aprovar este projeto em âmbito federal para que a gente possa atingir a todas as localidades de minas gerais aquelas que estão em rodovias estaduais e federais senhor presidente eu vou ler aqui o trecho da parte que é de minha autoria e aprovada tanto por esta casa quanto pelo governo do estado de minas gerais que diz o seguinte é vedada a instalação nas rodovias públicas estaduais de praças de pedágio localizadas entre a sede do município e qualquer de seus distritos parágrafo único em caso de impossibilidade comprovada de cumprimento do disposto no caput os habitantes da sede do município e seus distritos em deslocamento para a sede e vice-versa ficarão isentos do pagamento do pedágio tenho que agradecer ao governo por ter sancionado essa parte apresentada por mim essa emenda e senhor presidente para concluir eu quero dizer ao deputado Marquinho o seguinte que caso esta casa decida manter o veto do governo o que eu não acredito que acontecerá que nós iniciemos uma discussão Leleco acerca talvez não da isenção de pagamento depois de uma vez que o cidadão passou pelo pedágio mas talvez um desconto se ele pagou o valor integral na primeira vez que ele passou ao menos que na segunda na terceira na quarta na quinta existe cidadão que paga até dez vezes o mesmo pedágio por dia porque ele trabalha deslocando infelizmente aqui um caso que o sargento Rodrigues contou ali de Congonhal do sul de Minas que ele disse que o sargento que trabalha lá que chefia parte lá da sede da polícia militar ele desloca várias vezes durante o dia então ele paga várias vezes o pedágio então ao menos que a segunda a terceira a quarta a quinta vez que o cidadão mineiro passar por esse pedágio que ele tenha um desconto e que possivelmente seja um desconto progressivo então essa é uma ideia para que se caso esse projeto não seja aprovado se for mantido o veto hoje aqui nessa casa muito obrigado atenção de todos muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Dorgal portanto vamos dar início a votação em turno único do veto número 3 de 2023 veto parcial a proposição de lei número 25.464 que isenta de pagamento de pedágio nas vias públicas estaduais nos termos que especifica e da outras providências a comissão especial opina pela manutenção do veto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários portanto em votação os vetos aos artigos primeiro segundo e terceiro da proposição comparecer pela manutenção em votação você acompanha a votação em turno único você acompanha a votação em turno único do veto número 3 de 2023 trata-se de um veto parcial do governador Romeu Zema a proposição de lei que isenta de pagamento de pedágio nas vias públicas estaduais os veículos que passarem pela mesma praça de pedágio entre as 5 da manhã e as 10 da noite no mesmo dia a norma valeria apenas para contratos futuros de concessão vamos praça de votação em votação tivemos posicionamentos de encaminhamentos de votação de deputados especialmente da oposição pedindo a derrubada do veto lembrando que o projeto quando votado aqui na casa foi aprovado por unanimidade dos deputados inclusive com votos de deputados governistas e sinalizaram inclusive uma quebra de acordo no momento que o governador Romeu Zema vetou parte da proposição a seguir o resultado da votação votaram sim 30 senhoras e senhores deputados votaram não 24 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está mantido o veto aos artigos primeiro segundo e terceiro da proposição registro voto sim do deputado Arlen Santiago portanto sim deputado bin da ambulância portanto nesse momento vamos iniciar a votação em turno único do veto número 4 registro voto sim voto sim do deputado doutor Maurício votação em turno único do veto número 4 23 veto parcial a proposição de número 25465 que dispõe sobre a proteção do consumidor especialmente o idoso analfabeto doente ou aquele em estado de vulnerabilidade contra publicidade oferta e contratações abusivas de produto serviço ou crédito bancário a comissão especial opina pela manutenção do veto e para encaminhar esta matéria com a palavra deputado sargento rodrigues senhor presidente eu peço aos colegas deputados e deputadas que serei muito breve no encaminhamento dessa matéria até porque nós colocamos em cada mesa aí presente que os senhores deputados e as senhoras deputadas poderão se orientar por esse documento que nós colocamos aí na mesa aqui do plenário onde os colegas deputados e deputadas terão acesso senhor presidente nós aprovamos aqui um projeto de lei esse projeto de lei senhor presidente estou aqui com o deputado Adriano Alvarenga presidente da comissão de defesa do consumidor deputado Elismar Prado o deputado Eduardo Azevedo a deputada Maria Clara Marra que por três vezes na comissão de defesa do consumidor doutor Jean manifestou a favor do idoso a comissão de defesa do consumidor da assembleia por três vezes manifestou a favor do idoso e eu já disse isso no momento que a gente encaminhava a votação do projeto nós tivemos quarenta e poucos votos quarenta e dois votos me parece em primeiro turno favoráveis no segundo turno tivemos quarenta votos favoráveis e dois contra ou seja a assembleia a sua esmagadora maioria dos deputados presentes entenderam que é uma covardia que eles fazem com os idosos deputado Douglas Mello o instituto de defesa do consumidor o instituto composto por advogados e advogadas me procuraram no gabinete porque eu faço parte inclusive como membro da comissão de defesa do consumidor da OAB Sessão Minas Gerais e como sou deputado como estou deputado eles me pediram deputado socorro aos idosos não deixe que as meninas do telemarketing pagas pela pelos poderosos bancos os banqueiros ligue para uma senhora de 80 anos de idade um senhor de 80 anos de idade e fale de forma muito rápida e perguntar tudo bem aí o idoso do outro lado tudo bem desliga o telefone no outro dia está lá o dinheiro na conta do idoso deputado Ulisses Gomes que ele nem sabia que esse dinheiro estava lá e esse idoso passa a pagar uns juros exorbitantes porque o banco depositou de forma ardilosa na sua conta e aí quando da votação aqui eu fui questionado por um colega parlamentar que não tinha sintonia a chamada amostra grátis mas ela tem deputado Ricardo Carlos está aqui no artigo 39 e diz o seguinte artigo 39 da lei 8078 barra 90 que estabelece o estatuto de defesa do consumidor é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços dentre outras práticas abusivas inciso 3 é entregar enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço parágrafo único os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese prevista do inciso 3 equiparam-se à amostra grátis inexistindo obrigação de pagamento ou seja o banco usa de forma ardilosa de forma trapaceira com o intuito de enganar o idoso e deposita o dinheiro na conta e no mês seguinte começa a cobrar os juros exorbitantes covardia deputada Macaé covardia não tem outra palavra que o próprio governador Romeu Zema fez com os idosos nesse projeto o governador Romeu Zema falou assim eu fico com os banqueiros que já lucram absurdamente desde quando existe banqueiro nesse país e o idoso é que sai no prejuízo então a forma que nós encontramos como legislador estadual foi de frear esse abuso mas eu pedi aqui colegas deputados e deputadas a nossa assessoria aqui da mesa e de forma gentil e prontamente a Ana Silva imprimiu aqui o artigo 1º ao artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que tem dispositivos aqui que são importantíssimo na argumentação dessa matéria vamos lá no artigo 4º da lei 8.078 que trata de defesa do consumidor artigo 4º a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores o respeito a sua dignidade saúde a segurança a proteção de seus interesses econômicos e a melhoria da qualidade de vida bem como a transparência nas relações de consumo que transparência eu pego uma menina de 20 anos 19 anos 21 anos liga fala desesperadamente mais rápido que o caixa como locutor de rádio e fala olha está tudo bem está tudo bem o Deus desliga caiu 10 mil 15 mil na conta dele 5 mil e depois quando chega e ele está pagando aquela dívida está debitando no seu salário na sua pensão na sua aposentadoria um juros exorbitante ele não está sabendo mas vejam bem olha aqui senhores e senhoras parlamentares inciso 2 querida deputada Leninha ação governamental no sentido de proteger efetivamente consumidor o que o Zema faz? veta o dispositivo mais precioso do projeto de lei porque é a punição com a amostra grátis é que vai frear os bancos e o Zema foi lá e vetou o dispositivo mas o artigo 4º fala inciso 2 ação governamental no sentido de proteger efetivamente consumidor cadê o governador Romeu Zema cadê o estado protegendo efetivamente o consumidor zero ele fez o contrário daquilo que está previsto na lei e mais adiante dos direitos básicos do consumidor artigo 6º são direitos básicos do consumidor 4º a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva métodos comerciais coercitivos ou desleais bem como a prática contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas o fornecimento de produtos e serviços ou seja a prática abusiva está também proibida na lei de defesa do consumidor então o nosso projeto de lei ele veio dar deputada Macaé mais concretude a lei federal mais efetividade a lei federal e a gente depara aqui com o veto do governador o governador senhor presidente deputado Tadeu Martins Leite ao opor veto a esse dispositivo sabe o que ele fez ele disse que ele é contra o idoso que ele defende os banqueiros e ele é contra o idoso covardia deputado Abela Gonçalves não tem outra palavra porque o nosso projeto simplesmente deu mais efetividade aos dispositivos da própria lei federal não há o que questionar agora eu conversava aqui mais cedo com o deputado Cristiano Silveira deputado Cristiano quando eu li o artigo 171 isso foi objeto inclusive porque eu falei isso na CPI da telefonia móvel eu disse o seguinte olha aqui o dispositivo do artigo 171 se não fosse o CNPJ dos banqueiros eles deveriam ser presos olha o que diz o artigo 171 do Código Penal Brasileiro obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio induzindo ou mantendo alguém erro mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fradulento é o que os banqueiros fazem é o meio fradulento o artifício árduo de aplicar o estereonato no idoso portanto senhores deputados senhoras deputadas o que eu peço aqui não é um voto a favor de uma proposta de lei do deputado Sargento Rodrigues é na prática a defesa dos nossos idosos eu tenho uma mãe de 89 anos eu não quero que ela seja passada para trás por um telemarte de banco que sequer teve o cuidado de levar os contratos a uma pessoa mais esclarecida as pessoas vulneráveis que inclusive não tem conhecimento da prática das leis e que ficam vulneráveis o estado tem dever de proteger e o Zema fez o contrário portanto peço aos colegas deputados e deputadas não que votem não a essa matéria para que efetivamente nós estado nós estado da assembleia possamos dar a nossa contribuição dizer não ao veto e defender verdadeiramente os nossos consumidores e consumidoras especialmente os idosos então obrigado presidente obrigado deputado Rodrigues para encaminhar deputado João Magalhães líder de governo rapidamente primeiro quero defender o governador o governador não tem atribuição de fiscalizar empréstimo bancário nós temos os órgãos de controle os órgãos de defesa do consumidor que muito bem fazem trabalho em segundo lugar presidente conforme está colocando está colocado o projeto que foi vetado pelo governador eu já disse isso para o deputado presidente Rodrigues vai inviabilizar os empréstimos de crédito consignado no estado inteiro uma vez que como colocado o sistema de amostra grátis os bancos infelizmente vão fechar todas as carteiras de empréstimo por isso nós encaminhamos sim a manutenção do veto obrigado deputado João portanto vamos a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os deputados que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários em votação o veto ao artigo quarto do artigo quinto ao artigo sexto e aos parágrafos segundo e terceiro do artigo sétimo da proposição comparecer pela manutenção em votação você acompanha a votação em turno único do veto parcial do governador a uma proposição de lei que dispõe sobre a proteção do consumidor especialmente o idoso o analfabeto o doente ou aquele em estado de vulnerabilidade contra publicidade oferta e contratação abusivas de produto serviço ou crédito bancário o projeto de lei é de autoria do deputado sargento rodrigues do pl vamos acompanhar a votação presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação é exemplo do que fez durante toda a tramitação do projeto o deputado sargento rodrigues ao encaminhar a votação agora ele trouxe um dispositivo do código de defesa do consumidor dizendo que é vedado o envio de qualquer produto ou serviço sem solicitação do consumidor e se houver esse envio ele deu o exemplo dos empréstimos bancários esse empréstimo deve ficar valendo como amostra grátis ou seja não deve recair nenhuma cobrança sobre ele se for uma contratação considerada abusiva vamos acompanhar vamos acompanhar o resultado votaram sim 40 senhoras e senhores deputados votaram não 18 senhoras e senhores deputados portanto está mantido o veto ao parágrafo 4º artigo 5º ao artigo 6º e aos parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da proposição discussão em turno único do veto número 7 2.23 veto parcial a proposição de lei número 25 611 de 2023 que altera a lei número 15 424 de 30 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a fixação a contagem a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos a gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências a comissão especial opina pela manutenção do veto em discussão o veto não a hora dos inscrito encerra essa discussão portanto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os deputados e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não portanto em votação o veto a nota 9 da tabela 3 do anexo da proposição comparecer pela manutenção em votação você acompanha agora a votação de um veto parcial do governador Romeu Zema a uma proposição do tribunal de justiça que prevê isenção da cobrança de taxas de arquivamento e cancelamento de determinados títulos em cartório vamos acompanhar a votação a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação todo o veto apresentado pelo governador traz aí uma argumentação e o governador argumenta que a isenção proposta na lei poderia prejudicar os cartórios de protesto especialmente os de pequeno porte localizados no interior do estado além disso a medida poderia comprometer a arrecadação da taxa judiciária que seria prejudicial para os cofres do tribunal de justiça segundo o governador Romeu Zema resultado da votação a seguir com a predominância de votos sim ou seja pela manutenção do veto votaram sim 49 senhoras e senhores deputados pela ordem presidente um voto não não houve voto em branco portanto está mantido o veto a nota 9 da tabela 3 do anexo da proposição pela ordem deputado Ulisses Gomes presidente eu gostaria de pedir o encerramento de plano é regimental presidência antes de encerrar agradece a presença de todas as deputadas e deputadas nesta noite de hoje portanto encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã dia 3 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião um abraço a todos e boa noite você acompanhou o dia